O MC Kevin, de 23 anos, ele acabou de sofrer um acidente nesse domingo 16, algumas informações, algumas notícias falam que ele caiu do terceiro andar, outros falam que foi do quinto, o G1 falou que ele caiu do décimo primeiro andar, ninguém sabe ao certo, mas o assessor dele, o Jonathan, ele confirmou que ele sofreu esse acidente e de acordo com algumas informações, o estado dele é bem grave, a gente está aqui rezando para ele, qualquer notícia a gente vai noticiar aqui no canal, vamos bora conferir o que foi que o assessor dele falou. Eu sou o John, eu faço parte da assessoria do Kevin e eu queria muito informar para vocês que sim, ele sofreu um acidente, mas a gente ainda não tem informações sobre o que aconteceu e como aconteceu, então não propaguem situações na internet que não são políticas, vamos todo mundo aguardar mais informações, centralizar lá no Instagram dele, qualquer informação que a gente vem recebendo a gente vai notificar vocês lá, então por favor galera, a única coisa que eu peço para vocês agora é muita oração, vamos orar para que tudo dê certo, para que ele fique bem e que a gente tenha mais informações, mas não acredite em outras páginas a não ser a página dele, então vamos centralizar, eu já conversei com a mãe dele aqui, então vamos só aguardar mais informações e tentar deixar com que as coisas fluam.